E aí pessoal, como estão todos? Espero que estejam todos bem, com saúde e disposição. Vamos começar agora a produção de um jogo americano Florata de quatro peças. E eu vou usar agora o barbante. Eu tinha mostrado antes usando o fio 4 do Max Collor, né? Agora eu vou usar aqui o fio número 4 da Apollo, que é barbante. E eu vou ver quanto que vai gastar se eu vou conseguir fazer os quatro com o cone desse aqui. Vou fazer então o vlog de produção e a resenha. Vou usar aqui pra isso a agulha número 3. A mesma agulha que eu usei é pra confeccionar a peça do passo a passo e as outras é a agulha número 3. Então vamos lá produzir. Essa aqui é a cor vermelha, a 3581 da Apollo. O vermelho. Acho que vai ficar muito lindo nessa cor. Então vamos lá produzir. Então voltei e rir com a minha produção concluída. Fiz aqui as quatro peças do jogo americano Florata. Da minha versão, tá? Lembrando que essa aqui é a versão que eu gravei aqui no canal. Se você fez de alguma outra versão ou algumas coisas que eu falar aqui, pode não bater, tá bom? Então é o seguinte. Primeiro eu comecei fazendo, né? Pra ver se eu conseguia concluir as peças com um cone desse de 627 metros. De barbante, tá? Esse aqui é barbante número 4. Barbante fio 4. Então eu concluí sim, consegui fazer as quatro peças. E sobrou um pouco aqui, que eu até arriscaria dizer que dá pra fazer mais um. Vou até pesar uma aqui, pra poder a gente ter uma base certa aqui. Pera aí. Deixar a balança aqui nessa caixinha, que é pra ela ficar mais firme. Ó, 110 gramas. Deixa eu ver se é muita diferença de um pro outro. 112 gramas. Então vamos dizer que seja 112 gramas. O cone desse pequeno aqui varia, né? De acordo a marca. Então vamos pesar só porque a gente tem uma base mesmo. Assim por 112 gramas, então a gente tem aqui uma vantagem aqui de... É, deve dar. 175 gramas. Se eu tirar 55 gramas aqui, ainda fica 120 gramas. Então dá pra fazer com um cone desse pequeno. Se você tiver um ponto parecido com o meu, dá pra fazer cinco peças desse jogo americano florata. A minha voz tá assim porque eu tô gripada, tá? Tá saindo meio pelo nariz. Então o primeiro ponto, ok, né? Eu consigo concluir esse jogo com um barbante... O barbante número 4, um cone de 127 metros. Eu consigo fazer. Agora tem umas particularidades dessa peça aqui no barbante. Quando eu fui fazer, eu tive que mudar alguma coisa aqui. Por quê? Porque o barbante, ele tem menos flexibilidade do que o fio barroco maxicolo. Ele tem bem menos flexibilidade. Ele é mais firme, né? Então, em algumas partes aqui do trabalho, eu tive que mexer nos pontos. Se você fizer com fio 6, eu não sei. Então, eu não cheguei a fazer com fio 6, em barbante. Mas no fio 4, eu tive que mexer. Eu vou tentar passar aqui. Se caso ficar claro, vocês me falem aqui embaixo. Porque eu tinha que ter passado isso quando eu tava fazendo o trabalho, né? Só que acabou que eu concluí o trabalho e não passei. Então, eu vou ver se eu passando assim fica claro. Nessa carreira aqui, que a gente faz... Deixa eu ver qual a carreira aqui. É a penúltima carreira. Essa penúltima carreira aqui, onde a gente faz 4 pontos altos. Tá vendo? 4 pontos altos. Nesse intervalo aqui, a gente não faz espaço de correntinhas, né? No passo a passo. Só que aqui, eu tive que fazer, porque ele tava ficando... Tava repuxando. Você vê que tá retinho aqui. Ó, tá retinho. Mas se eu não colocasse nesse espaço aqui uma correntinha, ele ia ficar repuxando. Então, aqui, eu precisei colocar uma correntinha na penúltima carreira. E nessa última carreira que eu faço os picôs, eu fiz aqui um ponto baixo. No lugar onde eu fiz uma correntinha. Então, aí deu certo. Aí ficou legal. E outra alteração foi, no caso, antes, né? Aqui nessas quinas. Nessas quinas aqui, a gente faz 5 correntinhas, né? No passo a passo. Aqui, eu tive que fazer 6. Eu fiz 6 correntinhas aqui. Pra poder ele ficar retinho assim. Espero que a imagem esteja ficando boa. Porque aqui o tempo tá fechado. Então, tá assim, bem escuro. E eu tô gravando aqui com a luz artificial. Aí, outra coisa que eu tive que fazer aqui. Foi fazer um aumento. Nos comentários da vídeo aula, me pediram pra ensinar como faz pra aumentar, né? Ou diminuir a peça. Então, fazendo aqui com o barbante, eu notei que ele tava ficando menos encorpado. Tava ficando menor. Eu decidi aumentar aqui o motivo desse aqui, ó. Notei que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naquele outro, eu fiz com 5 motivos. E ele tava ficando menor. Aqui, eu vou pegar um aqui pra vocês verem a diferença. Aqui. Esse aqui foi feito com o barroco maxicolor. Com 5 motivos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o barroco maxicolor número 4. Os dois foram feitos com a agulha número 3. E olha a diferença. Tá vendo? Esse aqui é com aumento. Também tem um motivo. Me fala aí se vocês também sentem essa diferença. Se vocês usam os dois fios. Se vocês sentem essa diferença. Que eu, até então, eu trabalhava só com o barbante, né? E quando eu peguei esse aqui pra trabalhar, eu vi que ele é bem diferente. Você vê que o trabalho fica bem flexível. Bem flexível. Já com o barbante não é tanto. Né? Não tô falando que o barbante é ruim, né? Vocês tão entendendo, né? Só tô falando a diferença entre um e o outro, né? Todos são bons. Tem as diferenças, né? Entre um e o outro. As preferências, né? De acordo com o gosto de cada um. Mas tô falando assim aqui que eu notei a diferença. Principalmente nesse modelo aqui. De repente o outro modelo não vai fazer tanta diferença. Então, realmente não tinha como não aumentar, né? Ele ia ficar bem pequeno. Pra ver quanto que ficou aqui. Estava medindo praticamente igual. Vamos ver aqui. Então, vamos ver quanto ficou medindo essa peça aqui. E depois aumenta. Vocês escutaram um barulho aqui? Porque meu filho tá aqui agora no recinto. E ele costuma fazer uma baguncinha às vezes. Por enquanto tá quietinho ali. Então, vamos ver quanto ficou medindo aqui. 45 no comprimento. E 29 de largura. Lembrando que eu aumentei só o comprimento, né? A largura eu não aumentei. Eu achei que tá num tamanho legal. Mas se fosse aumentar aqui, ia ficar... Deixa eu ver quanto mais ou menos. Ia aumentar aqui uns 5 centímetros aqui na largura. Se eu fizesse com aumento aqui de um motivo, ia ficar com... 34 mais ou menos. É o que eu achei que ia ficar muito largo. Desse tamanho aqui, eu achei que ficou legal. Então, vamos lá. Se você quiser fazer aumentos no comprimento, você vai aumentar 5 carreiras aqui, quando você estiver fazendo dessa base. No passo a passo, eu fiz com 25 carreiras. Com esse material aqui. O balco Max Polo. Fiz com 25 carreiras. Com o barbante, número 4, eu fiz com 30 carreiras. Então, você faz 30 carreiras. Que no final, você vai conseguir aumentar aqui um motivo. A cada motivo, você faz mais 5 carreiras. Aí, se você quiser aumentar aqui na largura, no começo, que quando você fizer as correntinhas, você vai colocar 9 correntinhas a mais. Ou se você quiser diminuir, a menos, né? Você vai diminuir ou aumentar 9 correntinhas no começo da base. Aí, você vai conseguir fazer os bloquinhos certinhos aqui. E aqui na parte das argolas, vai dar tudo certinho. Tá bom? Me diga aí se ficou entendido. Comenta aqui embaixo se eu esqueci de falar alguma coisa a respeito dos aumentos e das diminuições. Então, o meu aqui, eu deixei a mesma coisa na largura. Eu achei que ficou legal. Eu só aumentei aqui no comprimento. Então, eu acho que é só isso. Espero que eu tenha passado todas as informações aqui necessárias. Mas, caso tenha ficado alguma dúvida, pode perguntar nos comentários aqui abaixo. Então, fiquem todos com Deus. Um abraço. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto